Tudo está na Bíblia. Este vídeo vai dar-lhe uma visão diferente sobre a Bíblia. E graças aos ensinamentos de Deus você vai poupar, gastar e viver sem dívidas. A maneira como a maioria das pessoas lida com o dinheiro é oposta aos princípios financeiros de Deus. É por isso que as chaves do sucesso e os segredos para sair finalmente das dívidas que estão nos sobrecarregando se encontram neste livro, que talvez alguns tenham em suas casas que estão sem abrir, empoeirados e deteriorados da umidade. Obviamente eu estou me referindo à Bíblia, e é este livro tão poderoso que os pobres devem começar a ler. Em Isaías 55, 8 diz porque meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos, são meus caminhos. Jesus em muitas partes da Bíblia falou de dinheiro, e ainda mais vezes do que falou sobre o seu inferno e pecado. De fato 16 das 38 parábolas que existem na Bíblia se referem a como administrar finanças e bens. A Bíblia contém 500 versículos sobre como e quando algo um pouco menos de 500 versículos sobre a fé mas contém mais de 2. 350 versículos relacionados com o tema do dinheiro e as possessões. É hora de você recorrer às Sagradas Escrituras para conseguir melhorar suas finanças e é aqui que você entenderá os conceitos desenvolvidos. Vamos lhe oferecem uma clara visão do que Deus quer que saiba sobre o manejo de suas finanças. Entre mitos verdades e meias verdades a sociedade adotou uma percepção do dinheiro muito diferente da que se pode extrair das Sagradas Escrituras. Na Bíblia encontramos uma correlação íntima entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a maneira como ela lida com as finanças. Ou seja, o dinheiro é o índice exato do nosso verdadeiro caráter e dependendo de como ele é gerido pode se tornar uma bênção para o seu dono. Erroneamente acredita-se que na Bíblia é dito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que realmente se destaca é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6, 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores porque ou aborrecer um e amará o outro ou amará muito a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. E se também lemos 1ª de Timóteo 6, 10 se diz, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Na Bíblia encontramos Lucas 16, 11 diz, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo íntimo, Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Este versículo nos diz que Jesus iguala a nossa maneira de manejar o dinheiro com a qualidade de nossa vida espiritual. Se manejamos nosso dinheiro de acordo com os princípios das escrituras nossa comunhão com Cristo se fortalecerá. Se manejarmos nosso dinheiro de uma maneira infiel, nossa relação com ele sofrerá. O apóstolo Paulo em uma de suas cartas a Timóteo reforça uma correta interpretação a respeito do dinheiro e nos diz que nesta passagem de 1ª de Timóteo aprendemos que o dinheiro não é o vilão da história. Mas a ganância e o amor ao dinheiro estes últimos são os que realmente trazem de sabores e problemas a nossas vidas. Já que quando queremos acumular riquezas para ter fama, poder e prazeres desenfreados causando-lhe dano. Outros para satisfazer os desejos egoístas de nosso coração. Então podemos concluir que o dinheiro não é quem corrompe. O dinheiro só atira a reluzir o que verdadeiramente somos em nosso interior. Oculta a personalidade tanto do pobre ou do rico. A diferença é que ao ter o dinheiro você tem poder. E essa personalidade oculta se manifestará com mais prontidão e atrocidade. Marcos 7. 15. Nada do que vem de fora pode contaminar uma pessoa. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Acreditamos que isto é o que se aplica a nossa relação com o dinheiro. Se você conhece pessoas que tristemente mudaram ao acumular riquezas, não foi o dinheiro. Mas sim se fez visível quem realmente eram em seu interior. É por isso que devemos cultivar não somente nossa mente, mas também nossa alma e coração. Porque ter dinheiro não significa que devemos mudar nossa essência. Encontramos princípios em relação ao dinheiro e aos bens materiais. O primeiro princípio nos fala sobre o dinheiro e as possessões. Este princípio refere-se a que todas as coisas provêm de Deus. Que não só Deus é o dono de tudo. Se não o que recebemos é graças a Ele. E adverte a Bíblia do perigo de esquecer de Deus. Nos bens que adquirimos lembre-se de Jeová seu Deus porque Ele te dá o poder para fazer as riquezas. Deuteronômio 8, 18. Com respeito ao dízimo e as oferendas as escrituras prometem aumentar as bênçãos de quem se decide em fazê-lo. Dar nos faz realmente livres, enquanto monopolizar-nos fazendo a prisioneiros. Tiago 5, 2. Dar muda a vida dos outros. João 3, 16. Dar não retorne para as bênçãos. Lucas 6, 38. Dar nos permite acumular tesouros no céu. Mateus 19, 21. Mas assim como Ele nos fala de bênçãos, é muito clara no momento de nos avisar sobre alguns mandamentos sobre o dinheiro e como devemos administrá-lo para que nos vá bem. Não deveis a ninguém nada. Romanos 13, 8. Este mandamento quer dizer que não devemos incorrer em dívidas, dado que quando nos endividamos perdemos liberdade da mesma forma que ao que tomo emprestado é servo do que empresta provérbios 22, 7. Dentro destes princípios bíblicos com respeito ao dinheiro também destacam dois aspectos muito importantes. Primeiro fazer um orçamento em Lucas 14, 28. Disse ponhamos que um de vocês quer construir uma torre. Não se senta primeiro a calcular o custo para ver. Se tem dinheiro suficiente para terminá-lo. Se lançar as fundações não é capaz de terminá-la. Todos os que a veem começarão a zombar dizendo. Esta pessoa começou a construir e não pôde terminar. Então podemos afirmar que planejar com antecedência e economizar para os gastos intermitentes. Mais conhecidos é uma componente chave de fazer um orçamento. Com isso pode determinar a quantidade de dinheiro que você precisa, para deixar de fora e assim cobrir todas as suas necessidades financeiras. Além disso, provérbios 21, 5. Como diz o trabalho tenaz da prosperidade, a especulação apressada à pobreza. Sabia que os judeus aplicam esses princípios bíblicos e por isso eles que são menos de 1% da população mundial, e detêm 52% das riquezas da terra. Se você quer acessar a mentalidade da prosperidade como os judeus, te indico o e-book, os códigos dos judeus, as 15 estratégias secretas. Agora vamos continuar. Segundo diversificar seus investimentos. Eclesiastes 11, 2 diz para você investir em 7 empresas, e ainda tem 8, pois você não sabe o mal que virá sobre a terra. Esta linha de Eclesiastes é uma breve explicação clara, de por que faz sentido diversificar seus investimentos, em vários tipos de investimento, por que você pode ser vítima de algum tipo de mal. Assim se trata de uma praga de lavoura que acabe com um cultivo cereais ou uma queda da bolsa que reduz o valor das ações ou imóveis. Assim faz sentido colocar dinheiro. Diferentes tipos de investimentos. Dessa forma um só desastre não pode custar e tudo o que tem. Para o investidor comum a diversificação para reduzir o risco é um plano muito mais seguro e muito mais sólido. Além disso o especialista em finanças Howard Dayton fala em seu livro sobre dinheiro, e conta como a bíblia contém as respostas para os problemas financeiros do século XXI. Segundo Howard Dayton a bíblia oferece as verdadeiras soluções para esses problemas financeiros, que nos são apresentados hoje e como nós aplicamos aos princípios da economia de Deus. Começaremos a sair dessas. Dívidas que não nos deixam avançar a gastar mais sabiamente o dinheiro. Conforme as dicas de Howard Dayton nos aconselha que o investimento perfeito não existe. Precisamos diversificar. Tome em conta os seguintes passos ao diversificar seus investimentos. Passo 1. Economize para os gastos de um mês e consiga proteção por seguros. Passo 2. Economize para os gastos de 3 para 6 meses. Economize para compras importantes. Desenvolva suas capacidades para os negócios e vocação é um princípio bíblico. É investir em seu negócio ou vocação. O que será produtivo? Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que os seus negócios estejam prontos e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Provérbios 24, 27. Muitas pessoas hoje em dia, cumprem esta ordem de modo inverso. Comprar uma casa muito grande prematuramente que requer tanto dinheiro para mantê-la que impede de investir em um negócio. Passo 3. Comprar uma casa. Investir conservadoramente para alcançar metas a longo prazo. Passo 4. Faça outros investimentos. O segundo grande princípio que é lido na Bíblia diz que Deus é o dono de tudo no mundo e tudo o que nele há. Meu é prata e meu é ouro. Ageu 2, 8. Jeová é a terra e sua plenitude o mundo, e os que nele habitam. Salmo 24, 1. À medida que descubra estes princípios e os põe em prática você se aproximará mais a Deus, se submeterá a Ele de maneira mais completa com o Senhor e aprender a estar contente e a pôr em ordem as finanças em sua casa. E neste ponto eu posso dizer-lhes que de acordo com os princípios da economia de Deus coletados nos livros da Bíblia é que ser sábios no momento de conservar, mas não acumular, gastar com descrição e controle, usar recursos próprios para ajudar a outros, mas tudo com discernimento. A Bíblia diz que não é mal ser rico, mas é mal amar só o dinheiro. Também não é mal ser pobre, mas que deveria considerar ter uma vida de felicidade. Com mais de 2.300 línguas na Bíblia, é a obra mais vendida e lida de todos os tempos para muitos são as Sagradas Escrituras, outros a compram e a guardam por anos em sua biblioteca. O certo é que ao final tantos homens e mulheres confessam ter conseguido o êxito econômico simplesmente lendo as Sagradas Escrituras em tempos difíceis. É possível que te custe trabalho. Vê que há melhores dias por vir que só Deus tem a resposta para esses momentos de incerteza. Só deves buscar e esperar a bênção de Deus cada dia. São mais as pessoas que se perguntam onde podem ir para receber ajuda. Há duas alternativas básicas. A Bíblia e as respostas que as pessoas inventam. É por isso que as chaves do sucesso e os segredos para sair finalmente das dívidas que nos estamos governando se encontram neste livro. Que talvez alguns tenham suas. Casas sem abrir. Posso mencionar que as soluções para os problemas financeiros que os ricos tiveram foram resolvidas em grande parte graças à palavra da Bíblia. Enquanto diariamente nos focamos em soluções temporárias para pagar as dívidas que parecem não acabar desfocando-nos do verdadeiro caminho para a prosperidade. Pois aparentemente, e para muitos multimilionários ao redor do mundo a Bíblia sempre influenciou a ética, moral e espiritual do mundo ocidental. Mas agora também está sendo incluída no mundo dos. Negócios. E se nós nos baseamos nos resultados de alguns milionários que atribuem seu sucesso a seguir a letra Bíblia como seu manual de negócios, além de ser um livro religioso e histórico que influenciou milhões de pessoas, então nós começamos a conhecer a outra classe de ricos milionários que passam despercebidos. É um livro que guarda um grande número de ensinamentos de todo tipo e como mencionamos e contém ensinamentos que estão muito mais focados nas finanças. Você pode trabalhar a vida toda, se sua mente for escassa, nunca será rico, e para desbloquear a abundância e prosperidade quero te indicar a moeda de ouro, reprograme sua mente para receber a abundância. Link na descrição. Não esqueça de apoiar nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, e para ficar consciente da riqueza assista o próximo vídeo.